Agora que já está valendo as novas taxas no AliExpress de importação, os 20% abaixo de 50 dólares. Será que a importação morreu de vez? Acabou? Não dá pra gente comprar mais nada no AliExpress? É isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia já da pirataria e adquira já a sua Q original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar pra você encontrar com confiança, Windows 10, Windows 11 e até mesmo Office. Além disso, você encontra jogos, gift cards e muito mais. É muito simples adquirir o seu Windows ou Office. E com o nosso cupom exclusivo, TN25, você ganha um descontão. Ao receber sua Q, clique em Menu Iniciar, Configurações, Ativar o Windows agora, cole sua chave GVG Mall e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Gamariz aqui. Seja muito bem-vindo ao canal da QNan. E no vídeo de hoje a gente vai conferir se realmente a importação acabou de vez. Ou se ainda existem algumas opções que são viáveis da gente comprar lá no AliExpress, beleza? Se gostar desse tipo de conteúdo, de montagem de PC game barato, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no nosso canal também. Porque o nosso intuito é esse, cara. Ajudar vocês a comprar mais barato sempre. Bem galera, eu separei uma lista de produtos aqui, meus amigos, que eu acredito que pode ter sim um custo-benefício ainda interessante de se comprar no AliExpress, mesmo com as novas taxas de importação, né? Enfim, muita coisa evidentemente já não vale tanto, mas apenas sim. Mas outras, porém, ainda continuam tendo um bom custo-benefício, tá? E é por isso que eu tô trazendo esse vídeo de hoje aqui, pra mostrar alguns produtos que eu julgo ainda fazer sentido, né? Evidentemente, antes das novas taxas, a gente pagava mais barato. Hoje o cenário é o seguinte, cara. Ou paga-se mais caro um pouco, né? No caso vai aumentar em cerca de 25% aí do que era antes, ou não se compra nada, tá? Então é isso que eu quero mostrar aqui pra você. Evidentemente existem opções dentro do Brasil também, semelhantes ao que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Algumas coisas sim, outras não. Como, por exemplo, o mouse, né? Mouse é um item que eu acho que dá pra gente comprar ainda no AliExpress bem tranquilo, como, por exemplo, esse aqui, né? O mouse sem fio X6, que sai por cerca de R$164. Mas, antes de lembrar que a gente tem sempre moedinhas de desconto no AliExpress, que dá pra gente utilizar esse aqui como desconto extra, que vai pesar menos no nosso bolso. E, evidentemente, eu tô trazendo pra vocês aqui também os produtos com preço cheio, sem nenhum evento, sem nenhum cupom de desconto, que sempre acontece no AliExpress, tá? Então, em épocas de eventos, cupons de desconto, isso aqui vai ficar com preços bem mais competitivos do que eu tô te mostrando hoje aqui ainda, tá? Pode ficar ainda mais barato. Mas, por exemplo, tá? Hoje, né, a gente teria aqui R$164,00, mais R$73,00 de imposto. E ainda tem aqui 2% off extra aqui das moedinhas. O que dá pra gente aqui hoje, ó, um totalzinho aqui de R$232,00, tá? R$232,00, eu já falo pra vocês nem comprarem esse mouse não, que a gente consegue ele mais barato, justamente porque a gente consegue cupons de desconto, consegue aumentar um pouco mais de desconto aqui, talvez, em moedas também, utilizando, sabe o quê? O nosso bot de descontos, tá? Vou te mostrar como é que ele funciona. Vai estar o link aqui na descrição, caso você não conheça, mas acredito que muita gente já conhece como é que funciona o bot, né? Basta a gente pegar o link do produto, mandar pra ele aqui, ó, o Tecnã Promo Bot, tá no Telegram, tá, galera? Ele vai devolver um outro link pra gente. Nesse outro link, pode ser que aumente aqui os descontos do AliExpress, né? A gente tá vendo aqui que tá 2% off, então continuou basicamente a mesma coisa. Só que tem um detalhe, tá? Aqui, no navegador de PC, a gente tá tendo, sei lá, um probleminha que os descontos não estão sendo aumentados pelo bot, tá? Isso é coisa do AliExpress. Porém, você pode, evidentemente, tentar usar pelo aplicativo do celular do AliExpress. Então, aqui, ó, o mesmo mouse passado pelo bot aqui no aplicativo, tá? Aqui no aplicativo, galera, tá saindo com 10% off e essa, tá? Então, geralmente, se não tiver aumentando os descontos pelo PC, tentem utilizar o aplicativo, tá? Aqui no aplicativo vai dar certo, vai aumentar um pouquinho mais aí, tá vendo? Ó, 10% off extra. Ou seja, 164,14 menos 10%, vai ter ali, então, cerca de 16,40 de desconto, né? Só utilizando as moedinhas. Tô mostrando aqui pra vocês, tá vendo? Ó, 16,44 saiu de desconto aqui pra gente no mouse. Então, isso diminuiu o imposto pra caramba, né? Foi pra 65,99 de imposto agora. E aí, aliando com uma boa promoção, que tem um cupomzinho de desconto, quando a gente pega esse mouse aqui, assim, não no mesmo preço de antes, mas muito próximo do que a gente pegava ele naquele preço de antes, né? Então, é um produto que, sim, ainda vai valer a pena a gente tentar buscar no AliExpress, pois um produto desse não existe no Brasil com a qualidade que ele tem, né? Um mouse sem fio com excelente qualidade. O mesmo vale, por exemplo, é esse tecladinho aqui, tá? O K500 B61. Tem o K500 aqui, vários K500, né, cara? Eu mesmo tenho aqui o completo, né? O de 90%. Tem esse aqui de 60%, que eu tenho ele aqui. Fala, vou trazer um unboxing, um review completinho pra vocês. Eu ainda não trouxe, mas vou trazer em breve, tá? Enfim, tem várias versões dele aqui. E ele é muito barato, cara. Então, ele é um produto que, pelo preço que ele custa, ele já é um ticket muito baixo. Mesmo tendo as novas taxas, ainda vai continuar sendo barato, né? Porque uma taxa em cima de um produto baixo, a taxa... Apesar de ser uma taxa, né, mais alta, é uma taxa pequena, porque o valor base é pequeno, né? Não sei se vocês conseguiram entender. Enfim, a gente pode também pegar aqui, ó, o tecladinho, jogar no nosso bot aqui de descontos, né? E nesse caso aqui, ó, pelo aplicativo também o desconto foi maior, tá, galera? Tá saindo uma 12 off extra aqui de desconto aqui no nosso tecladinho. Então, fica um valor muito interessante. Fica no valor final aqui, ó, só utilizando o bot de desconto, né? As moedinhas do AliExpress, fica no valor final de 159 reais. E ele vale esses 159 reais, saca? Então, é o tipo de produto de que, apesar de que aumentou um pouquinho mais de desconto, né? A gente ainda consegue pegar ele muito barato. Vai valer a pena a importação ainda. Infelizmente, é um pouquinho mais caro do que a gente pagava antes, né? A gente pagava, geralmente, com os impostos inclusos. 125 reais, agora tá em 150, então aumentou um pouquinho, mas ainda é barato, ainda é um custo-benefício. Você não acha um tecladinho dessa mesma qualidade aqui dentro do Brasil por essa faixa de preço, não, tá, cara? É realmente, ó, sensacional. Ainda dá pra gente continuar pagando. Se você conseguiu aproveitar antes dessas novas taxas, parabéns pra você, cara. Agora, pra você que não conseguiu aproveitar, infelizmente, vai ter que juntar um pouquinho mais de grana, mas ainda assim vai dar pra pagar barato em muitas coisas. Não tudo mais, mas em muitas coisas. Vamos lá que tem uma lista ainda gigante pra eu passar pra você. Eu tenho um outro exemplo aqui também. Agora eu não vou ficar mostrando o preço de tudão, só o vídeo vai ficar muito compridão, tá, galera? Então, eu fiz uma lista aqui do que eu já fiz o cálculo pra vocês, que ainda vale a pena. Por exemplo, esse controle aqui da 8-bit Jewel, né? O Ultimate, que tem a dock de carregamento sensacional, fenomenal. Eu comprei um roxo, né? Não sei se vocês viram aí. A gente lançou um short aí recentemente. Eu até falei assim que era o controle gamer do Nubank. Realmente é a mesma cor do cartão. É muito legal. Enfim, não tem nada a ver com o Nubank, tá? É porque é a mesma cor. Lindão, cara. Ainda vem com dois negocinhos aqui pra poder colocar aqui, ó. São How Effects. Então, assim, não vai ter problema de drift nem nada. E é um controle que tem uma qualidade tão boa, se não, até melhor do que controles originais de Xbox, por exemplo. Funciona no Xbox, funciona no PC, né? Funciona também no Nintendo Switch. Então, ele é um excelente controle. Já vem com dock de carregamento. Vai custar mais ou menos metade do preço do que custa um controle original. Já com dock de carregamento. E não precisa colocar pilha. Tem a versão dele também que não tem a dock. Tá saindo ainda mais baratinho, ó. Tá vendo, ó? Tem essa aqui laranjinha. Essa aqui que é, sei lá, um pretinho, né? E é controle certificado pela própria Microsoft, né, galera? Isso que é o interessante desse controlinho aqui. Esse aqui tem até uns ledzinhos aqui, coloridinhos, muito bonitinho, né? Esse aqui, ó. Olha que bacana. Os leds aqui com a cor do canal. Enfim, com os bots, né? Com as moedinhas. É super importante a gente agora realmente ter as moedinhas. Elas vão se tornar ainda mais importantes agora. Porque com os descontos de moedas, a gente consegue diminuir o valor do produto, mesmo aumentando a taxa. Outro produtinho que eu acho que vale super a pena ainda estar trazendo, esses mini projetores, cara. Como a gente pode olhar aqui, ó. O mini projetorzinho, cara, tá sendo muito barato, cara. Muito baratinho. Olha aqui, ó. 146 reais hoje, ó. É um produtinho que tá valendo a pena comprar hoje. Inclusive, mesmo sem cupom de desconto nem nada. Valor completo dele aí, ó. Com os impostos inclusos. E olha só. Sem cupom de desconto hoje. Só com o desconto mínimo aqui das moedas, ó. E o desconto mínimo. Nem passei no bot aqui. Pode passar no bot e ainda pegar mais barato. Tá saindo a 208. Ou seja, com o bot deve sair uns 200 reais aqui tranquilamente. Já com os impostos inclusos. Levando agora pro lado de PC Gaming. Até trouxe um vídeo recente aqui no canal. Se o kitzinho vai morrer, né? E se iria morrer com essas novas taxas. E não, cara. Os kitzinhos não vão morrer. E muito pelo contrário. Acho que agora eles vão se fortalecer mais. Porque em relação aos Risings. A gente pega um kit completinho. Mesmo com taxa de imposto. A gente consegue ter um kit completo. Pelo valor de um único processador Rising, tá? Isso comparado com o processador Rising no Brasil, obviamente. Cara, um kit X79. Ainda vai valer super a pena. A gente tá trazendo, tá? Tem um descontinho aqui de moedas também. Que a gente consegue pegar. E é um kit que a gente pode pegar completo. E o que eu quero mostrar pra vocês sobre o X99. Que a gente tem até uma certa vantagem. Do que a gente não tinha antes dessas novas taxas. Vocês já vão entender. O que aqui no X99, por exemplo. A gente tinha que montar o seguinte, né? A gente tinha que comprar a placa-mãe. Depois comprar a memória. E o processador tudo separado. Mas dependendo do valor do kit, tá? Mas isso aí vai depender do valor do kit mesmo, né? A gente consegue pegar ele todo junto de novo. Com um preço basicamente do que a gente pegava. Separado. E comprando tudo num kit só. Por quê? Um exemplo que eu quero dar pra vocês, ó. Esse kit completinho hoje, ó. Com 2630 V4, tá? Que é um bom processador também. Placa-mãe P4. 16 GB de memória RAM. Ele completinho hoje sai a R$369. E tem os impostos inclusos. Mais aqui a porcentagem aqui de moedas. Eu vou jogar aqui no bot. E vou abrir o aplicativo. Porque aqui no aplicativo a gente acaba tendo, ó. 4% off extra. Então aumentou, dobrou aqui a pontuação aqui de moedas. Tá vendo, ó. 4% off extra. O valor final aqui, ó. Ficou em R$503,76. Completinho, tá? Completinho o kit. Pra gente continuar falando aqui, eu vou passar aqui pra tela do PC. Porque aqui eu não consegui passar os 4%. Por isso que ficou em R$518, tá vendo? Às vezes pegar pelo aplicativo sai um pouco mais de vantagem. Mas só pra explicar aqui a questão dos impostos, tá? Porque na teoria, né? Antes dessa nova regra agora, né? Antes das novas taxas. O valor final aqui desse kit sairia muito mais caro, né? A gente pegaria aqui, ó. R$369,66. Mais 92% de taxa, né? E ficaria em R$709. Então por que agora tá R$518? Porque hoje, né? Depois que tá valendo as novas taxas. Além de ter o imposto abaixo de R$50. Os produtos acima de R$50, eles agora, eles têm um desconto na taxa de R$20. Então acaba que o imposto por esses produtinhos que estão ali R$51 até R$60, R$70 ali. A gente consegue pegar basicamente pelo preço de R$50, né? O produto até R$50 tem um desconto de R$20, né? Em cima do imposto. Então acaba tendo um valor muito parecido do que teria ali até R$50. Então até R$70 fica um valor muito legal da gente comprar as coisas aí no AliExpress. Então isso ajudou, atrapalhou os produtos abaixo de R$50, obviamente que aumentou. Mas acaba que, entre aspas, ajudou os produtos um pouco mais caros. Então a gente consegue pegar kit completo do X99 por um valor bem mais barato do que antes, né? Então isso ajudou muito mesmo. Mas apenas nesses casos específicos, tá, galera? Embora que talvez você queira montar um kit X99 de uma forma separada, ainda pode valer a pena também, né? Por exemplo, só pegar a placa-mãe mesmo aqui. Porque aqui você só vem um pente de memória, né? Com 16GB, dessas mais simplesinhas. Mas você pode, por exemplo, pegar um kit de memória desse aqui da QZ, né? Dois pentes aqui, né? De 8GB, totalizando 16. E eu vou deixar aí também na descrição pra vocês uma lista de processadores íons. Vocês podem pegar que ainda vale a pena, cara. Kitzinho é uma das coisas que, mesmo com as novas taxas, continuará valendo bastante a pena. A gente vai ter uma crescima ali, que a gente já calculou em vídeos passados, de cerca de 20% a 25% do que era antes. O que, se a gente usar moedas e cupons de desconto, né? Em boas promoções, vai ficar com um preço muito parecido ainda. Ainda é um excelente custo-benefício, tá, galera? Agora que vocês vão precisar acompanhar muito de perto mesmo os preços é de SSD, tá? SSD é um exemplo que eu acho que vai valer a pena, mas eu acho que mais pra eventos com cupons de desconto. Porque realmente deu uma encarecida muito grande. Isso porque, primeiro, que o dólar está em alta, né? Então, os produtos estão mais encarecidos naturalmente. Segundo, que os preços de SSDs no mundo inteiro, e não só no Brasil, deu uma disparada legal. E a gente tá achando preços muito competitivos aqui dentro do Brasil, né? Por isso que é uma coisa que vai ter que ficar olhando sempre, sempre aí, né? Por exemplo, um SATA aqui de 1TB, ó, tá saindo a 318,45. Sendo que aqui no Brasil, ó, um de 1TB também, 960GB, tá? Um estoque no Brasil, garantir e tudo mais, tá saindo a 399 reais. Então, você acaba olhando assim que não compensa tanto. Obviamente, aqui, no pagamento à vista no Pix, né? Porque parcelado passa a ser 470 reais. Então, nesse caso aqui, né? Já que vai ter o imposto incluso, né? Vamos ver quanto que sai daqui, ó. Já tá dando 11% off extra aqui de moedinhas aqui, passando pelo nosso bot, tá? O valor final dele ficaria em 398 reais. Então, vocês pensam que, assim, realmente não valeria a pena, né? É o mesmo preço aqui dentro do Brasil com garantia. Mas, é aquele negócio, né? Às vezes, com um cuponzinho a mais, né? Um descontinho off extra aí a mais de moedas, possa valer a pena. Então, tem que ficar no radar. E sempre que tiver SSD bom, num preço interessante, é óbvio que a gente vai mandar aqui no nosso grupo de ofertas, tá, galera? Já fica o convite de você ainda não participar, tá dando mole, né? Porque quem tá no grupo de ofertas tá sempre se dando bem, cara. Então, assim, tem cupons de desconto ali de Mercado Livre, Shopee. Sempre que sai um cuponzinho bacana, a gente tá divulgando no grupo de ofertas. Então, vai lá, entra e participe que é bom pra você mesmo. E tendo um SSD bom valendo a pena no AliExpress, a gente vai mandar. Nem sempre vai valer a pena, mas quando tiver valer a pena, a gente vai mandar no nosso grupo de ofertas, tá bom? Então, olha, uma coisa que ainda tá valendo super a pena aqui, ó, são memórias RAMs, por exemplo, essas aqui da Asgad, cara. São dois pentes, né, de 8 GB totalizando 16, 3.200 MHz com RGB. Hoje, na data de hoje, tá utilizando os cupons da própria loja, ó, deu R$48,91 de desconto. E com os impostos inclusos já, cara, R$273,62. Então, tá valendo. Mesmo com os impostos inclusos, tá valendo, porque você não acha dois pentes de memórias com RGB, dá essa qualidade que a Asgad tem por esse valor aqui no Brasil. Então, mesmo que tá com um pouquinho a mais de imposto, ainda tá num custo-benefício excelente. Vai valer a pena a memória RAM ainda. Essas aqui também, olha, só por exemplo, essa aqui de 8 GB, né? A gente pode, inclusive, ó, colocar duas aqui, ó. Você pode selecionar duas aqui, que aí totaliza 16 GB, também é 3.200 MHz. Sem RGB, nesse caso aqui. Com os descontinhos da loja aqui, moedinhas, AliExpress e tudo mais, nosso bot, ó, tá saindo R$228,65, cara. Muito barato, muito barato. Realmente valendo a pena isso aqui, tá num preço, basicamente, de promoção, cara. Preço de evento. E olha que hoje não tem evento, tá? Só com o cupom da loja e o nosso bot, tá num preço excelente. Falando agora pro lado rising da coisa, tá? E vai depender muito da promoção, de evento que tá rolando também. Por isso que também é bom ficar sempre ligado no nosso grupo de ofertas. Flaca mãe, cara. Por exemplo, essa aqui, ó, eu comprei ela, tá aqui. Logo, logo que sai o review dela pra vocês. É uma B450 branquinha da Maquiniste, cara. Bem legal, cara. Esse aqui é um produtinho muito interessante pra quem quer montar um PCzinho Rise em custo-benefício branco, barato, cara. Ela tá saindo a R$285,00, tá? Eu vou passá-la aqui no nosso bot de desconto. Deixa eu ver se no aplicativo dá um pouquinho mais de desconto. Deu um pouquinho a mais, tá? Deu 4% de desconto aqui pelo aplicativo, tá vendo? Com o valor final ficando em R$367,00 já com os impostos inclusos. Por isso, uma B450, cara, né? Pra você colocar no Rising aí tá num valor muito legal, galera. Mesmo com os impostos inclusos. Tá mais barato porque é placas-mães que a gente compra aqui dentro do Brasil mesmo. E já tá com o imposto incluso, você não precisa se preocupar em ser taxado novamente. Uma vez que você já pagou a taxa no mato da compra, né? E aí, com um cuponzinho de desconto aqui que tiver em alguma promoção, algum evento, provavelmente vai sair nessa base de preço aqui mesmo, ó. R$280,00, R$290,00. E, ó, vai valer a pena demais ainda comprar aqui no AliExpress, tá, cara? Vai ter processador Rising também com um bom custo-benefício. Aqui eu tô falando de produtos vindo da China, né, galera? Na importação. Lembrando que tem muito produto no AliExpress que já é com estoque no Brasil. Tem o Rising com estoque no Brasil, com preço bom. Em eventos, o cupom de desconto fica excelente, né? Tem várias coisas. Aqui eu tô falando só exclusivamente dos produtos que estão na China, né? Vindo aqui de importação pra gente. Então, um dos exemplos aqui, ó. O Rising 3.500X. Assim, eu tô fazendo aqui tem uma combinação legal demais pra colocar naquela placa-mãe que eu acabei de te mostrar. O 3.500X é muito bom, cara. É um processador bem poderoso aí. Um pouquinho mais antigo, mas é bem poderoso. Ele tá quase no nível ali já do 3.600, do 4.500, por exemplo, né? São bons processadores mesmo que um pouquinho mais antigo. Esse aqui vai sair na faixa de 350 reais, né? Com os impostos inclusos. Às vezes tem uma promoçãozinha com cuponzinho de desconto. Também vai ficar no valorzinho bem legal. Olha só, uma outra placa-mãe que eu achei aqui também é uma B450 da Asrock. Essa aqui provavelmente ela é usada. Mas olha que placa-mãe fera, cara. Essa aqui é daquelas boas mesmo, né? Boas placas-mães mesmo, né? Com cuponzinho de desconto, ó. 2 off extra. A gente vai pagar um preço de placa-mãe mais básica numa placa-mãe mais robusta, mais top, mais barato, né? Ainda vai valer a pena em relação ao que a gente compra aqui no Brasil. E que muita gente sempre me pergunta, e aí, Tecnã, placa de vídeo? O que tá compensando comprar hoje de placa de vídeo no AliExpress? Cara, tá difícil, tá? Placa de vídeo e não só no AliExpress, mas em qualquer lugar, realmente tá complicado achar uma placa de vídeo barata. Boa e barata, né? Hoje, o que eu tenho, assim, que tá num custo-benefício interessante é a RX 470 de 4GB. A RX 580, cara, eu já dei uma desistida dela nos últimos tempos. Quando aparece, a gente divulga mesmo no grupo de ofertas, mas tá cada vez mais difícil achar. Porque, primeiro, a gente só acha com o estoque no Brasil acima de 600 reais, 650 reais, o que eu acho que não vale nem um pouco a pena, porque, com mais um pouquinho, tu pega, por exemplo, uma 3050 no Brasil, né? Você pega uma 1650 no Brasil, que sai por cerca de 800 reais nova com garantia. Mesmo desempenho. Então, eu acho que a 580 por 650 reais não vale, não. Não vale. Mas achando ela até 500, 550 reais, a gente até indica pra vocês. E lá fora também não tá num preço tão diferente, não, tá? Tá sempre acima de 500, 600 reais também, tendo que pagar a taxa, ficando mais caro, então, ou seja, inviável. O que temos hoje, aqui na gravação desse vídeo, hoje, por exemplo, a RX 470 de 4GB. Hoje ela tá saindo a 348 reais, acima de 50 dólares, o que antes daria uma taxa de 92%, e hoje não, né? Hoje não vai dar. E olha só, tem sempre aqui uns cuponzinhos off extras, né, cara? Do próprio vendedor. E hoje, ó, a gente tá com 11 off extra usando aqui o nosso bot, né? Então sai um pouquinho mais barato, que ajuda demais, né, cara? 11% de desconto é maravilhoso, né? Não tem do que reclamar. Hoje, então, ela sairia a 446 reais, o que é um preço justo pra essa placa de vídeo, tá, galera? Pra essa placa de vídeo é um preço justo. Qual que é o nível de desempenho dela daqui, né? Cara, é um nível de desempenho da 580, basicamente a 2048 SP chinesa, né? Que é o mesmo chip. Ela vai ter um clock um pouquinho reduzido e tem 4GB de RAM a menos. Então você espera ali uns 10, 15%, ali, né? Uns 12% menos performance do que a 580. Mas vale o preço, né? 450 reais. E aí, como eu falei com vocês, às vezes em uma promoção que ainda vai ter um cuponzinho de desconto, isso aqui pode diminuir 40, 50 reais, ficando ali abaixo dos 400 reais, e pode ser uma boa pra você, tá? Mas aparecendo mais placas de vídeo, custo-benefício, lá no nosso grupo de ofertas a gente vai mandar pra vocês. E esses são produtos que eu separei de hoje mesmo, na gravação de hoje pra vocês, que estão valendo a pena, né? Alguns, como eu mostrei pra vocês, o SSD, é esperar mesmo um cuponzinho. Mas são produtos que vão valer a pena comprar no AliExpress, seja agora mesmo sem evento, ou esperando um eventinho pra pagar ainda mais barato, beleza, galera? E, em contrapartida, cara, tem os nossos grupos de ofertas que a gente busca oferta em todas as lojas pra vocês, e o importante é você sempre pagar mais barato. Por isso, eu fico convente pra você participar do grupão, tá certo? A importação não morreu, é claro que deu uma dificuldade, aumentou os preços, mas, em contrapartida, alguns produtos que antes a gente não compraria, porque estaria acima de 50 dólares, hoje a gente compra, porque tem um desconto de 20. Então, assim, piorou muito, mas, em outro lado, pelo menos, a gente teve um pequeno bônus também, né? Então, assim, a importação não morreu, e eu acho que nem vai morrer, né? Dificultou um pouquinho mais? Dificultou, mas não vai morrer, não, e a gente tá aqui pra ajudar você sempre nisso, tá certo, galera? Vou ficando, então, por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Fui! Fui!